Coleção Fonte Viva Livro Pão Nosso Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel Item 74 Más Palestras Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da calúnia que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa e comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem-lhe em todos os lugares. A perseguição implacável e imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, manutenotícias, futilidades, relatórios mausãos da vida alheia? Agora, observa como ages, em todas as ocasiões há recurso para retificares amorosamente por quanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Amém. Amém.